Olha, você tá vendo imagens agora da Ponte Jardim, em Pinheiros, zona oeste da capital. Essa movimentação policial se deve pelo fato de que um suspeito foi baleado por um policial militar. Ele e o outro suspeito faziam um arrastão. Os homens estavam nessa moto, que você acabou de ver ali, aquela moto azul, né? A moto também é produto de roubo. Em seguida, o policial aposentado atingiu um dos suspeitos com um tiro na perna. Ele foi socorrido, foi levado para o hospital. O comparsa fugiu com a moto. A alça de acesso da Ponte Cidade Jardim, sentido bairro, essa alça foi interditada parcialmente ali, que você tá vendo. Esse caso foi registrado no 14º Distrito Policial de Pinheiros. Imagens ao vivo, 6 horas e 53 minutos. Nossa equipe ali acompanhando tudo de pé, toda a movimentação da polícia. Então, quem passava por ali, as pessoas que se assustaram, já podem ficar tranquilas que a polícia tomou controle da situação.